Olá, aqui é o Victor Palangi e esse é um vídeo muito interessante porque poucas pessoas sabem que você pode fazer um funil de vendas inteiro só pelo Facebook. Bora lá então descobrir como? Em 2015 eu participei de um evento chamado Traffic and Conversion Summit do Randice, da Digital Marketer. Fui lá para San Diego, eu lembro que eu paguei uma nota nas passagens ida e volta porque foi meio que em cima da hora, San Diego é caro, as passagens, porque não é tão buscado, tipo Los Angeles, Orlando, Miami e tal. Então foi mais caro, eu lembro que a viagem me saiu uns 10 mil reais, foi bem carinho na época. E na época também eu contava moedas, mas eu decidi que eu queria ir porque eu sentia que aquele evento ia ser da hora. E eu vou te falar, o conteúdo foi muito bom, só que não valeu tanto a pena. O que me ajudou muito foi que lá eu criei boas conexões. Eu conheci gente incrível lá, conheci o Thiago Tesman, que hoje é referência em Google Ads aqui no Brasil, cara genial. Conheci também professor de idioma, conheci Matheus Leite, que até hoje a gente participa do mesmo Mastermind, então aí já são 6 anos de amizade. Ou seja, networking foi uma experiência incrível, tá? Mas teve também lá um ponto que eu lembro, tava fazendo o gancho, o gancho é, lá o Ryan Dice falou que ele utilizava um funil de vendas dentro do Facebook. E isso tá começando a chegar no Brasil só agora e ainda nem é tão popular. Então olha que louco, ele já falava disso há 6 anos. A gente tá em 2021 e isso ainda não é popular. Então olha como os Estados Unidos estão bem na frente da gente, nessas horas que a gente compara e vê a diferença de nível, tá? Mas como funciona esse funil de vendas dentro do Facebook? Basicamente ele é feito por meio de pixel e remarketing. Então você cria um vídeo, vamos imaginar um vídeo abrangente sobre um assunto lá, sobre copyright. Um vídeo abrangente sobre copyright, o que é, como funciona, vantagens, etc. E aí você pega as pessoas que assistiram 50% do vídeo, 75% do vídeo, o vídeo inteiro e você cria públicos. E de acordo com o quanto a pessoa assistiu, você cria campanhas diferenciadas. Então a pessoa que não assistiu nem 50%, você manda outros conteúdos de remarketing. A pessoa que viu 50%, 75%, você já manda um conteúdo de remarketing um pouco mais agressivo pra vendas. E quem assistiu 100%, você já começa a metralhar conteúdo de vendas. Às vezes um produto que você tá vendendo, um produto de entrada, de baixo ticket. E a ideia é o que? A ideia é que justamente por meio desse funil de vídeos, por meio desse funil de remarketing, você consiga gerar suas vendas todas dentro do Facebook. Claro, só a página de vendas que vai ser fora do Facebook. Mas toda a interação vai ser dentro dele. Porque os anúncios, eles vão ser bem segmentados. Então você pode falar, Olá, eu vi que você assistiu o meu vídeo inteiro, eu fico muito feliz. Então eu sei que você tá interessado em aprender mais sobre copy. Pensando nisso, eu decidi fazer uma promoção especial pra você de 300 reais por somente 50 reais no meu curso completo. Se a pessoa assistiu 100% de um vídeo seu que, digamos, tem 15 minutos, é um cara bem quente. E aí você oferece um produto de 50 conto, assim, é muito barato, né? Então a pessoa não vai pensar muito. Assim você vai conseguir uma conversão bem boa, tá? Então a ideia do funil de vendas pelo Facebook é você justamente utilizar essa questão de público e você conseguir criar anúncios pra públicos específicos. Então se a pessoa assistiu vários vídeos seus, ou então se a pessoa, ela interage no seu perfil do Instagram, você consegue também criar anúncio pra eles e a partir daí você consegue falar com essa galera que já te segue, que já te acompanha pra você tentar fazer a venda. Então dentro do Facebook você consegue criar funil, quase que inteiros, é muito bom, vale super a pena e o público só vai aumentando. Então você pode criar público dos últimos 3 dias. E você pode fazer uma oferta relâmpago de 3 dias. Passou os 3 dias, ele não vai mais ver essa oferta. Então aí você começa a mostrar uma oferta pra ele de quem tá na lista há uma semana, há 10 dias, há um mês. Então você consegue criar até ofertas com escassez real dentro do Facebook. Eu já fiz isso, deu super certo. Porque se você cria um público dos últimos 3 dias e você fala, faltam 3 dias. Aí você cria um público dos últimos 2 dias. Faltam 2 dias. E você cria um público do último dia, você fala, é hoje. Então você consegue criar uma campanha pra cada público. Um faltando 3 dias, um faltando 2, um faltando 1 dia. E aí você consegue segmentar certinho a sua campanha, o seu texto, pra você criar uma oferta de escassez real dentro do Facebook. Converte bastante porque ele percebe que tá funcionando, ele percebe que tá condizente. Vitor, mas como que isso funciona? É muito simples. A pessoa assistiu, a pessoa acessou o seu site. E você cria um público lá. Quem acessou o meu site nos últimos 3 dias? Aí depois você cria um outro público. Quem acessou o meu site nos últimos 2 dias? Quem acessou o meu site no último 1 dia? E aí você consegue segmentar os anúncios pra públicos diferentes. Também tem a opção de você criar remarketing, colocar pixel no seu site. E a partir da página que a pessoa acessou no seu site, ela começa a ver anúncios referentes a isso. E aí ela vê um vídeo relacionado ao que ela viu no seu site. Aí se ela assistir 50% do seu vídeo pelo menos, você faz um anúncio pra ela focado em venda. E tudo isso fica automatizado. Então você vai ter uma série de campanhas, vai ter uma árvore de anúncios com vários conteúdos, várias ofertas, tudo rolando 100% do tempo. E toda de forma automática, vai te dar dinheiro no piloto automático, como a gente gosta de falar. Beleza? Só tem um cuidado aí que é o lado negativo. O Facebook é meio pirado. Então do nada ele pode ir lá e bloquear a conta. Logo, se você depositar toda a sua energia nessa questão de pixel, de público, de remarketing, e ele começar a devorar suas contas, você não vai conseguir anunciar, você vai perder esse público, e aí você vai... Todo esse investimento que você colocou vai por água abaixo. Então tem esse risco. Se sua conta for sólida, se você já roda há muitos meses, muitos anos, vai em frente. Agora, se a conta é recente, se o produto é de emagrecimento, ele é meio nebuloso ali, sabe? O Facebook pode interpretar do jeito errado, fica de olho, porque senão não vai adiantar. Porque para essa estratégia funcionar, você tem que ter público, tem que ter tempo, meses rodando, que cada dia vai melhorando mais a eficiência dele. O algoritmo vai melhorando, seu público vai aumentando, e você vai tendo mais resultados. Só que para isso, precisa de tempo. E se o Facebook ficar te tesourando, você não vai ter como ter esse tempo necessário para fazer dar certo. Tá bom? Então é isso. Capricha nessa estratégia, capricha nesse funil dentro do Facebook, Instagram, etc. Você vai perceber que toda a sua comunicação pode ser lá dentro e você usar seu site só para realmente fechar a venda. Um forte abraço então e te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.